Música Finalmente se chegou a ideia de fazer sim um anormalizo focada à responsabilidade social A ISO tem um processo muito claro sobre como ela faz as duas coisas Então essa escadinha aqui é a escadinha típica de fazer uma norma internacional da ISO Ela começa lá embaixo, a proposta da unidade do MP Ela vai subindo em várias fases de redação Até chegar finalmente na publicação de uma norma Esse terminho todo é uma linha que tipicamente demora 3 anos No caso da ISO 26000 está demorando 6 Porque lá não é pouca coisa Ela foi um processo bastante longo aí dentro disso E outro passo inicial para montar esse processo Isso fez parte da encomenda O NWP, o New World Title Proposal Ele é como se fosse uma encomenda da mala A ISO vai lá e escreve Nós queremos uma norma para isso, com essas características Dentro dessa norma para isso, com essas características E algumas coisas ficavam claras Por exemplo, ela não seria para ser certificada Ela não vai ter um serviço nem de gestão nem de performance Dizendo que esta empresa, esta operação, ela é ISO 26000 Isso não vai existir Foi uma decisão que eu acho muito inteligente Inclusive, então a gente pode conversar um pouco mais sobre essa decisão Que é uma das mais fundamentais Também que não seria um sistema de gestão Ou norma, qualquer especificações Entre elas, que ela deveria ser feita num processo multi-stakeholder E dentro dessa ideia do processo multi-stakeholder Que é a chave nessa discussão toda A ISO entendeu que haveria seis grupos na sociedade Para serem chamados para discutir As ONGs, a sociedade civil As organizações de serviço, suporte, pesquisa e outros É o Laranjinha Governo, consumidores, trabalhadores e empresas Esses seriam seis segmentos em que a ISO vê a organização da sociedade E ali estava o nosso grupo de trabalho Esse grupo de trabalho, ele foi montado Primeiro, com um chamado dos órgãos nacionais NSB é o National Standardization Body No caso do Brasil, a BNT Em todos os países que querem participar desse processo Foram chamados, os NSBs, a montar comitês espelho Tendo representantes de cada um desses grupos, desses círculos aí Nesse comitê espelho, se tira uma delegação nacional Caso são seis titulares e seis supletos Um de cada grupo de stakeholders Além dessa turma que nasce desses comitês espelho Tem um outro grupo de atores, muito importante na história toda E são as liens e homotins São as organizações que fazem conexões do grupo de trabalho Com a ajuda da sociedade Então o grupo de trabalho, na verdade, é uma agregação De representantes de comitês espelhos e de organizações internacionais Com algum tipo de significado de pauta do tema que está sendo atrapalhado Que é essa construção da norma Música 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 Música